Oi Fubazada, tudo bom com vocês? Com vocês né querida, com vocês Já tá eu indo vasculhar médico de novo, vocês acreditam? Aí o meu ouvido inframou A sorte que não tá doendo, só tô sentindo umas pontadinhas bem de leve Não tá chegando a incomodar Mas tá tudo vazando Fubá E depois que eu voltei lá do teatro, piorou Porque lá tava muito frio E daí o que que eu decidi? Tô indo no mesmo médico Porque daí eu falo, seu doutor, o senhor lembra de mim? Ele vai falar, lembro filho, filho sim Eu falo, então doutor Aí ó, aconteceu Trouxe de novo a orelha pro senhor cuidar Porque daí Fubá, eu pensei como se fosse um desafio né Ele vai ter que curar Se eu não curar dessa vez, eu vou ter que ir em outro mesmo Só tô com dó do dinheiro Mais 400 reais Fubá, jogado lá no consultório Mas vai fazer o que? A saúde da gente né Com saúde a gente não se brinca Fubá Graças a Deus eu ganhei um dinheiro lá no teatro E já tá indo lá pro médico Ai, por que que a vida é assim né O dinheiro ele só passeia na mão da gente Mas não para Mas vai fazer o que? Eu falo, eu vou ser aqueles véi Tudo cheio das coisas Por isso que eu falo Eu vou ter que construir meu próprio asilo Porque pelo menos um dia uma enfermeira Fala assim Ah, tem um véi reclamando ali Reclamando, reclamando demais E daí dois tapas daquele véi A outra enfermeira vai vir à praia Fala assim Meu Deus, aquele véi é o dono do asilo Eu posso estar véio querido Eu coloco uma mão na bengala A outra na cintura E falo pra ela Rá pra fora do meu asilo Se eu ficar rico eu vou ter um asilo Vocês aguardem Tomara que você esteja viva também Pra ver o meu asilo né querido Bom, então eu tô indo pra cidade de Itapeva agora É uma cidade A uma hora da minha cidade né E é o mais perto que eu achei Não tem outro lugar que eu possa ir mais perto que esse Vai fazer o que? Mas Deus abençoe que eu tenho o carro aqui Graças a Deus Graças a vocês Pra poder dirigir o carro pra ir lá Não preciso do ônibus hoje E também lá e pode ir conversando Aqui né Um contando pro outro Um caos Eu vou contando a minha vida Vocês vão contando a sua E vamos que vamos Fubá Antes de ir lá no consultório Se inscreva É muito importante que você se inscreva Se inscreva mesmo Fubá Olha eu tô com a orelha vazando aqui Vocês tem a dor Vocês tem a piedade Se inscreva Quem já tá se inscrito Aperta o joinha pro YouTube Ver que você gosta do vídeo do canal Ele vai deixar mais vídeo no celular de vocês Aperta o sininho também pro YouTube Avisou vocês que tem vídeo novo E vamos que vamos Vascoiar consultório de médico Acabei de chegar Gente do céu Tive que parar longe Porque tinha o estacionamento Tinha não ter estacionamento Lá no consultório Só que alguém colocou o carro No meio de duas vagas Ah mas me deu um ódio daquilo Mas me deu um ódio Não deu nenhum ódio Deu uns dois, três ódio em mim Será que eu fechei o carro Meu Deus do céu O que dá até ódio dos outros Eu não sei se fechei o carro Tem que ter certeza Daí eu tive que caçar o rapaz Que tem essas praquinhas Esses papelzinhos de estacionamento Depois que eu achei o rapaz Peguei o papelzinho E vim aqui pra cima Achei uma vaga aqui Agora tem que descer Tudo andando de novo Agora por que as pessoas Colocam o carro No meio de duas vagas Isso aí é o tipo de pessoa Que quando vai andar de ônibus Senta no banco de perna aberta Daí a gente vai sentar Não cabe a gente Ai senhor Já tô virado na cadela já Também não é pra tá Com tanto dinheiro Que eu vou deixar no médico Lá agora Não há o bom humor que fique Ai senhor É bom que eu ando um pouquinho Dá pra fazer vlog pra vocês né Pior que hoje não tá ensolarado Mas tá um mormaço Vou chegar com o sovaco escumando lá né Imagina o rego ser o que não fica Ai meu Deus Agora acabei de ver uma vaga ali A hora que a gente sai do lugar Aparece a bendita da vaga né Se bem que é vaga de idoso também Se vocês falassem alguma coisa pra mim Eu falo Eu sou idoso sim Mas eu uso produtos Ivone querido Eu tô conservado Meus documentos não é nem CPF É SIC Falar pra ele Eu já te apresentei No show de calor Pra você ter uma ideia Daí não deixa passar como idoso Vai voltar no banheiro seu Jesus Tá chegando aqui no consultório Tomara que o doutor Dessa vez Consiga resolver a situação Oi eu tenho consulta marcada É particular De ele Com dele Nossa como tá cheio de gente Lá meu Deus do céu O lugar pra ter gente doente Tá lotado Se não falasse pra mim Que aqui é consultório Eu ia achar que era um chá de cozinha Um aniversário de criança Alguma coisa Já tô aqui numa outra Sala de espera Apartado Tô me sentindo um Uma égua selecionada Mentira Ai que basta né Tô com um papelzinho aqui pra poder entrar no consultório A hora que sair alguém eu entro correndo Abriu a porta só que nem cachorro perigueiro querido Puxi Tô na hora Pronto gente já receitei lá Ele pediu pra fazer três remédios Dois enquanto tá na farmácia normal E um tem que mandar manipular Tudo bem? Como que você tá? Vim aqui ver se eu curo meu ouvido ali no doutor Ah tá na situação aqui é só por Deus Tô com ele na benzedeira Tchau Ah turma conhecendo eu Então Daí o que que o doutor falou? Que eu tô com uma micose no ouvido É por isso que não tá sarando Ele falou O meu não é informação É micose Então Eu tenho que fazer um tratamento de dois meses Só que daqui duas semanas eu volto aqui Já trago vocês juntos também Vocês são meus amigos Minhas amigas De consultório Onde que eu vou Levo vocês Então eu vou fazer o tratamento de dois meses Pra ver se sarar essa tarde essa micose Tanto lugar pra pegar micose Não fubar do céu Eu tenho vão de dedo Eu tenho trai da orelha Eu tenho sovaco Axila Virilha né Tantos lugares Pra pegar micose no ouvido E também já ficou 400 reais ali Fora o que eu vou gastar na farmácia Fora a gasolina pra vir até aqui Quer dizer Gente esse mês eu tô tão sem dinheiro Que eu não tô podendo ser convidado Nem pra evento gratuito A minha presença já tá custando caro pra mim Bom O que que eu vou fazer agora? Eu vou aproveitar Que já que eu tô em Tapeva Vou parar ali no centro Pra comprar algumas coisinhas Que eu tô precisando Que a gente que mora em cidade pequena é assim Quando vai cidade grande Aproveita e compra as coisas E pra achar uma vaga agora Não acha Ai eu não sei como que vocês conseguem viver em cidade grande Gente do céu Parece que não cabe mais gente Aonde que eu vou achar lugar pra estacionar Deixa eu passar que eu sou uma senhora Uma senhora cega ainda Você não sabe do que eu sou capaz Ai eu não consigo enfiar o carro nessa vaga Se eu assim também Que vocês caçam a vaga mais fácil Ah Eu não enfio o carro aqui jamais Vamos ver ali pra baixo Deve ter uma vaga Ai ali tem uma vaga Como é que eu vou voltar de récord em Michael Jackson Deixa eu passar Que eu tô apurado Tô com vontade do banheiro Tem que falar assim né Pra ver se a turma me respeita Bater nos olhos na minha cara Não tem respeito não Ai eu vou achar a vaga aqui na praça Vocês vão ver Deixa eu passar Tô carregando uma pessoa em estado de gravidez aqui Ai a moça vai sair Eu vou entrar aqui na vaga Eu não consigo enfiar o carro nessas vagas Pequenas Não sei A tecnologia que existe hoje Não inventaram ainda um carro Que as rodas viram de lado E o carro já entra de fianco Não era mais fácil Agora precisa gente fazer a tarde da baliza A outra vaga aqui Enorme uma vaga Passei reto Vocês viram a conversação Perdi a vaga Só isso que aconteceu Não Agora achou as vagas dessas Que vinha de lado assim ó Essas que eu consigo pôr o carro Tomara que ache Deixa eu passar Que eu tô sendo procurado pela polícia Gente Ninguém respeita Ai Fique tranquilo Imagina Justo lugar que tem a vaga O moço tá ali de pé Que nem um dois de pausa ali Ali eu falei Fique tranquilo pra ser educado Mas dentro do meu coração Vocês não imaginam o nome feio Que eu xinguei ele Quanto que eu vou pôr esse carro agora Seu Jesus Deixa eu ver Eu hei de achar um lugar aqui Ah Primeira vaga que eu achar Agora eu vou tentar Nem que eu passe vergonha Não que eu fique meia hora Ir no carro pra frente e pra trás Até se enfiar pro meio da vaga Mas que eu vou Mas que eu vou Eu vou Desaforo Ah Coloquei o carro numa vaga ali Com a ajuda do moço Que atende carro aqui Mas foi Cinco minutos pra enfiar Mas coloquei querida Todas as minhas aulas de baliza Eu fiz agora Mentira A sorte que o carro tem câmera Porque se não Jamais Deixa eu ver o que eu preciso comprar agora Primeiro de tudo Passar aqui na farmácia Pra comprar Hidratante labial Que o meu beijo Tá mais partido Que carcanhar de mascate E comprar uma gilete Também pra fazer a barba Que tem parte Que tá mais peluda Que gosta de mandrovar Deixa eu comprar aqui Fubá Vocês falam besteira demais Credo Aproveitar pegar uma escova de dente também Que a minha tá velha Viu Não sei nem como que eu tenho gengiva ainda Tem uma escova que é maciozinha Ah é essa daqui Louca de maciozinha Eu gosto dessa daqui Que não machuca a boca da gente A farmácia tá muito frequentada Que era O que que tá acontecendo gente O povo tá tudo doente Eu pensei que era só eu Que tava doente no mundo Pensa o tamanho da fila De gente comprando remédio Comprei o raspador de pelo Mas não tinha o hidratante E eu tô precisando gente Minha boca tá tão seca Que um beijo mesmo é coisa de um coice Vou entrar aqui na loja americana Que às vezes tem esse hidratante Que eu tô precisando Sempre tem alguma coisinha aqui né Ah achei que eu tava precisando Hidratante labial É um azulzinho Fubá Aquele é um que hidrata mesmo de verdade Agora Aí o homem tá vendendo milho Da praça ali Que vontade de comer um pouco de milho A galinha que existe dentro de milho Chegou a cacarejar agora Tão gostoso né Pior que milho tem lá em casa Eu ia comprar Fubá Se o milho fosse na manteiga Mas não é manteiga Era margarina A margarina eu tô ali em casa Eu acho que é só pegar O milho que a gente compra de latinha Esquentar e pôr a margarina Misturar e comer Eu acho que é o mesmo sabor Agora se ali tivesse na manteiga Daí a gente saia no lucro né Porque manteiga Não é todo mundo tem manteiga na casa Ah não É muito caro Às vezes a gente tá com vontade Tá com lombriga Mas é muito caro demais Eu não gosto de gastar à toa Apesar que ali tem um salgadinho E eu já tô com uma fome Pior que já tá na hora de ir embora Queria achar essa loja de chinês Que tem um monte de as coisas Sabe Preciso de um negócio Que tem dentro da loja de chinês Tão gostoso que a gente passa Na frente de uma loja Tá tocando um forrozinho né Dá vontade de entrar na loja Rebolando a bunda pra comprar Ai meu Deus Parece que anima a gente Eu sei que tem loja Põe um forrozinho na frente Aonde que eu acho uma loja Cheia das coisas da China Pior que eu tenho que ir logo Porque Tá vencendo o meu papel do carro Daqui a pouco Leva muito à toa Não achei O que eu tô procurando aqui Pior que eu não posso nem contar Pra vocês Porque se eu contar Vocês mandam Eu vou fazer assim Se eu achar Eu mostro pra vocês Se eu não achar Eu não conto Tô com a fome também Meu Deus do céu Parar num lugar Pra comer alguma coisinha Como quem não quer nada Pra não perder o costume Do bucho né Parei aqui pra experimentar Um salgadinho de costela Diz que é louco de gostoso Vamos ver Hum Penso que delícia Uma delícia maravilhosa Ai que vergonha Meu Deus do céu Terminei de comer o salgado E tava cheio de gente ali E a porta do banheiro Era trancada Tinha que pedir a chave Bem no corredor Perto da porta Tinha várias pessoas Falei moço Você vê a chave do banheiro Pra mim Três pessoas viram Poiar Me sentindo de voice Ai que carão Queria ficar mais um pouquinho Aqui pra ir num barzinho Alguma coisa Mas outro dia eu venho E fico no hotel Hospedado E daí eu faço vlog Pra vocês Hoje eu preciso voltar Já tá caminhando Já pra anoitecer Daqui a pouco o galo canta Eu já viro lubisomem Já cresce minhas unhas Cresce meu pelo Cresce minha boca Cresce o rabo também Que eu sou uma mistura De lubisomem Com o Márcio Pilame Gente esse é o vídeo De hoje então Espero que vocês tenham gostado Que vocês tenham se divertido Vocês gostam de ir no médico Comigo né Vocês são Maria Medicina Vocês adoram No consultório comigo E na farmácia Essas coisas Vou comprar lá na farmácia Da minha cidade Que é pra dar lucro Pra minha cidade né Chegando lá eu já compro Agora é 4h50 da tarde Daqui uma hora eu tô lá Comprei uma bolachinha Recheada também Que eu não sou obrigado E já vou aproveitando Daquilo pra lá Prechando a boca De comer chocolate Aqui embaixo tem playlist Tá lotado de vídeo pra vocês Deu uma fuçada Como quem não quer nada Fubá Traga mais gente pro canal Fala assim Ai ele tá sofrendo De problema do ouvido Vá lá pra você ver E já passa a se inscrever também Aqui do lado Tem dois vídeos Pra você assistir Assistam dos dois E sorria sempre Fubá do céu Você pode tá com problema No ouvido No nariz Na boca Qualquer buraco Se tiver nada no seu corpo Mas sorria Tchau Até o próximo vídeo